Salve, salve, tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Play Android. E no vídeo de hoje, mais uma super dica para o seu smartphone, eu vou mostrar para vocês como ter uma pasta segura, ou seja, uma pasta secreta, onde só você pode ter acesso a essa pasta aqui no seu smartphone Android. Exatamente, pessoal, o que você pode guardar nessa pasta? Você pode guardar documentos importantes que você não quer que fique à mercê aqui no seu smartphone, pode guardar também fotos, vídeos que você não quer que fiquem expostos lá na galeria. É, aquelas fotos, aqueles vídeos. É, que tal guardar numa pasta segura, numa pasta secreta aqui no seu smartphone? Essa pasta, pessoal, ela só pode ser aberta por você através de uma senha que você criou. Então, ninguém mais pode ter acesso a ela, a não ser você que tem a senha, tá ok? Bom, eu vou falar aqui para vocês, a maioria dos smartphones que vem com Android, digamos, puro, entre aspas, como, por exemplo, os smartphones da Motorola, ele já vem instalado aqui um aplicativo que se chama Files. Esse aplicativo é do Google, tá ok? Então a gente vai utilizar ele aqui. Se você não tiver esse aplicativo aí, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você baixar, beleza? Eu vou abrir aqui o Files e a gente vai ativar essa pasta segura aqui. Essa aqui é a carinha do Files, você vai descer até a opção aqui, ó, pasta segura. Entra ali e agora aqui é o seguinte, você vai escolher um tipo de bloqueio. Se você quer um bloqueio por PIN, que é numérico, ou padrão, que é o desenhinho, tá? Desenho na tela. Eu vou escolher aqui o PIN, tá? E aqui, o aplicativo já alertou ali que eu não posso esquecer a minha senha aqui. Se eu esquecer a senha, eu não consigo recuperar. Então, fique bem claro nisso. Vou escolher aqui uma senha bem fácil. Escolha aí uma senha que você lembre depois. Olha só, vou escolher aqui 25, 25. Esse número sempre me vem à cabeça. Então agora eu clico aqui em Próxima. Vou repetir a senha. Beleza, criei aqui o ambiente aberto aqui da minha pasta segura, tá ok? Então é só clicar em OK agora. E beleza, agora nós vamos fazer um teste aqui. A gente vai mandar um arquivo, ou seja, vou mandar aqui uma foto lá pra pasta segura que a gente acabou de criar. Então, aqui mesmo, dentro do Files do aplicativo de gerenciador aqui, você vai escolher aqui que tipo de arquivo você quer enviar. Eu vou enviar uma foto. Então vou aqui em Imagens e aqui eu vou selecionar aquela foto que eu quero enviar pra lá, pra pasta segura. Vou selecionar a foto aqui do gatinho da Helm, tá? Abri a foto aqui, venho nos três pontinhos. E aqui eu já tenho a opção, olha lá, mover para a pasta segura. Então eu clico ali, mover para a pasta segura. Vai pedir a senha pra me mover aqui o arquivo. Digitei a senha, cliquei em Próxima e pronto. O arquivo foi movido lá pra minha pasta segura, tá ok? Olha só, vamos sair aqui das imagens. Eu vou entrar aqui na minha pasta segura. Vou digitar a senha pra mim ter acesso a ela, pra abrir ela, né? Clicar em Próxima e vai estar ali então a imagem que eu acabei de enviar aqui pra pasta segura do Google Files, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa super dica. E amanhã às 19 horas eu te espero aqui novamente para mais uma super dica pro seu smartphone Android. Te espero, combinado? Já era, fechou. Amanhã então, fique com Deus sempre. Valeu! Tchau, tchau!